E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando direto também da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo boa. E estamos aqui pra continuar o nosso Master League com o nosso Barcelona, certo? Hoje pra gente acompanhar as dicas que vocês me deram. A gente tá aí no nosso terceiro episódio. E, bom, dessa vez eu consegui ver o feedback de vocês, ver o comentário de vocês. O pessoal tá gostando, o pessoal tá curtindo a série. Muito obrigado pelo fortalecimento. Muito obrigado pelos comentários de vocês. Muito obrigado pela força que vocês estão mandando aí no começo da série. Cara, vocês são incríveis. Eu não tenho dúvidas que eu tenho a melhor comunidade do YouTube inteiro. De verdade, sério. Vocês sempre abraçam as ideias que eu coloco aqui no canal. Eu sempre tento pegar alguma ideia de vocês pra fazer aqui as séries. E o Barcelona sempre foi um time que vocês me pediram bastante, desde outros pés. E tô fazendo agora. E é bem legal ver que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando. Tão deixando bastante dica. Então vamos acompanhar as dicas hoje. Vamos ver se a gente consegue já começar a negociar com alguém. Já deixar alguém nos nossos jogadores listados. E também vou mostrar pra vocês o que a gente vai jogar hoje. Então, hoje tem Champions League, tem jogo contra o Milan. O bagulho vai tá doido, certo? Então partiu. Vamos que vamos. Bom, hoje o bagulho vai tá doido, cara. Hoje a gente vai jogar contra o Milan pela Champions League. Vamos ter o Betis pela... Né... La Liga Santander. La Liga? É La Liga, é isso mesmo. E a gente vai ter também jogo contra o Real Oviedo. Pela Copa do Rei. Certo? O bagulho vai ser o seguinte, mano. Eu quero procurar a dica de vocês. Então eu vou jogar contra o Milan, contra o Betis. Jogar contra... Jogar esse primeiro jogo aqui contra o Real Oviedo. Dependendo desse... Dessa... Do resultado desse jogo aqui. Eu nem jogo esse segundo jogo aqui. A gente pula esse segundo jogo pra não ficar gigante o vídeo. Mas... Se o vídeo for ficar... Se a gente não tinha um resultado bom, eu vou ter que jogar, né? Não vai ter jeito. Então eu vou jogar contra o Milan, jogar contra o Betis. Aí eu procuro a dica de vocês, tá? Então eu vou começar jogando contra o Milan. Dar aquela aquecida nos motores. E eu já vou procurar umas dicas dentro de vocês. Me falaram bastante do Messi. Pra trazer o Messi de volta. Eu acho que eu vou trazer o Messi de volta mesmo. Eu não tava pensando em não, mas eu acho que vou sim. Ah, me falaram que o bagulho do Piki era mentira. Que, tipo assim... Não que é mentira. Tipo, meio que ele fez uma cagada mesmo. Mas não foi com a mãe do Gavi. Retratações, né? Eu espalhei fake news. Então... Não era bem isso. Ele fez cagada. Mas não foi do jeito que eu tinha falado. De qualquer forma, ainda quero vender ele. Porque ele fez uma cagada com a Shakira, né? Você perdoaria um cara desse? Bom, meu time vai ser esse aí mesmo, cara. Foi o time que o jogo montou aí por habilidade. E eu vou deixar. Eu só mexi mesmo nas funções aqui. E tá bom. Pra mim tá bom esse time. Mano, eu gosto muito do Aubameyang. Pra mim ele é um jogador muito versátil de ataque. Por conta disso aqui, mano. Ele tá jogando hoje de ponta. E pra mim ele é um... Jogando de ponta é um ótimo ponto. Jogando de centroavante é um ótimo centroavante. Porque na ponta ele tem muita velocidade. Ele tem mais velocidade do que os pontas, inclusive. E jogando de centroavante ele tem muito poder de finalização. Então, mano, é maravilhoso ter o Aubameyang no time. É incrível esse cara. Ele é muito multifuncional de verdade. Porque ele realmente entrega muita coisa nas devidas posições em que ele joga. Então, é realmente muito bom. É maravilhoso. Esses uniformes aí vai confundir. Ó, doido. Boa, joga esse uniforme branco aí, mano. Bom, é isso, né? Então, partimos que vamos. E se você ainda não deixou o like aí, cara. Deixa o like aí. Ou vamos ajudar aí o começo da série. Se já estão dando um maior fortalecimento. Vamos continuar ajudando o canal. Deixando o like aí. Se inscrevendo se você está conhecendo o canal agora. Pesquisou aí no YouTube. Masterliga com Barcelona. E achou nosso canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí. Vídeo novo todo dia. Sete e meia da noite. Ativa o sininho da notificação. Para você não perder as atualizações desse canal, tá bom? Então, eu conto com você. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais. Recomendo bastante. Lá pelo Instagram. Tem como a gente ter um contato mais próximo. Bater um papo. Conversar. E também, eu sempre aviso através dos stories que sai episódio novo aqui no canal. Então, se o YouTube não te notificar. Lá pelo meu Instagram. Eu sempre vou te avisar. Acho que até rimou isso aí, hein? Caraca. Estou ficando profissional nisso aqui. Não queria dizer nada. Não, mas estou ficando profissional nisso aqui. Depois de sete anos fazendo isso aqui, eu estou ficando bom. Hoje, vocês podem perceber que eu não vim vestido de Barcelona, né? Eu já não estou com o meu uniforme de Barcelona aqui na vida real. Acho que aquele uniforme do Barcelona estava me dando as asas. Vamos ver. Ó, lá vai o Aubameyanga. Acelerou o lance. Acelerar o lance é com ele mesmo. Ah, só cruzamento ruim que meus caras estão fazendo, velho. O que está acontecendo com vocês? Olha para a área. Me bateu. O que aconteceu com o Aubameyanga? Eu chutei ele ali. Eu chutei ele. Chutei ele e não chutou, cara. Chutei ele não. Desculpa. Jamais chutaria o Aubameyanga. Gosto muito dele. Mais uma bola esticada. Vamos levar, vamos levar. Toma. Você vai bater no meu microfone, maluco? Toma. Deixa eu ajeitar o meu microfone aqui. Desculpa, Mercedes. Mercedes, desculpa. Desculpa. Acabei me excedendo na minha comemoração. Desculpa. É o Lewandowski, irmão. Ele marcou. Vai me falar que você não ficou feliz aí também. Eu estou Lewandowski... Lewandowski visado. Como é que... Como é que eu falaria que eu estou Lewandowski visado? Tipo, Dinizado. Rogério Senizado. Aubameyangizado. Como é que eu ia falar... Como é que se fala do Lewandowski... Do Lewandowski visado? Não, mas isso não ficou legal. Estou... Não dá. Sai, Card. Sai! Ah, o Milão está me amassando, mano. Acabou o seu primeiro tempo. 1x0 para o Barcelona. Gol do Leva. 1x0 no placar. 1x0 no placar. Agora está rolando o segundo tempo. Vamos, Tirney. Correr, meu filho. Está com a perna amarrada. É doidão. Ah, lá vai o De Jong. Deixa eu pular o Lewandowski. Bateu. Ia fazer o seu gol. Do Lewandowski. O que o goleiro foi atrapalhar? Ô, Thiago mesmo, viu? Afasta, joga para longe. Afasta o perigo. Pode até... Bateu para o gol. Bateu para o gol. Ufa. Achei que a segunda deu um, Edu. Ô palhaçada, viu? Doido. Está faltando... Meu time está faltando sorte. Eu sei que é verdade. Mas não teve a... Não jogou a bola. Sobre isso. Chega com perigo. Ah, mas aí você também está de sacanagem, né? Ferran Torres. Todo mundo, todo mundo certinho. Só tapa. Plau, plau. Toque de bola. Aí chega a bola em você e você... Não consigo dominar. Gabulho. Ah, mentira. Toda hora, mano. Os caras saindo nas costas dos meus zagueiros. Boa crítica vocês têm. Toma. Ah, isso é essa bola. Vai, pobre. Meia. E terminou o jogo. Ganhamos de 1 a 0. Parabéns para nós. Incrível. Está 3 pontinhos. Está ótimo. É sobre fazer 3 pontinhos. Não sobre fazer goleadas. Não fazemos isso aqui. Não fazemos isso por aqui. Jogar contra o Betis. E é o Betis. Ferran Torres mostrando ganho de potencial. Que mentira. Atenção com o Cristian e o V do Lessis. T11 melhores. Relatório mensal. Receita. Está bom, está bom, está bom. Bom, beleza. Jogando com um ataque um pouquinho mais diferenciado aí. Vamos ver qual que vai ser. O que a gente vai conseguir arrumar aí para cima do Betis. Certo? Então, bora. Estamos aí no Benito Vila Marim. Estamos em Kemperson. Simbora, né? Bora tentar fazer um resultado positivo aí na La Liga. Que a gente está penando na La Liga, mano. Bora. Vixe Maria, vixe Maria. Nossa, se aquele cara quisesse chutar... Oxi! Que isso? Nossa, foi um dos passos mais fios que eu já vi na história. Toca a bola na direita. Vamos, Sufate. Corre, moleque. Moleque! Vem bola para dentro da grande área. Tem 18 anos. Não consegue correr, filho de... Esse costume para dentro. Sai! Encheu o pé! Eita. Bateu para o gol. Achei que desviou a me ajudar o dedo. O desvio vai encobrir o goleiro. Vai ser... Pô, golaço. Não foi. Vocês acreditam? O Malte está dormindinho, hein? Dá para devolver o Malte para o Chelsea? Está dormindinho, velho. Eita, minha zaga também está dormindinha também. Ih, o Beneteu uma amarela do... Vamos, Malte! Faz alguma coisa, Zé. Ah, teu erro alvo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú, buscando sair do vermelho... Vai acabar o primeiro tempo. Acabou 0x0. O resultadozinho é bom, viu, doido? Nossa! Está bom, ó. Depay, Rafinha. Depay. O Malte. Depay bateu! Faz a abertura com o Rafinha. Os caras fecharam a porta ali. Congestionadaço. Dois para cima do Rafinha. Voltou com o Bissaka. Meu Deus do céu. Eita. Coisa linda, meu Deus. Vai para a jogada. De fundo. Com a cabela à frente. Olha que boa. O Antônio! Depay no finalzinho. Falar dele agora. É sobre Wilson. Está lá. Do Barcelona! Será que os três pontinhos da La Liga vêm? Que incrível. Ele irá com o B maiúsculo. Simbora, ó doido. O Rafinha está bem demais, né, mano? É gol e assistência para o Rafinha sempre. Ou ele faz gol, ou ele faz assistência. Está bem, está bem. Palmas para o Rafinha. É isso. Vai acabar. Vai acabar. Acabou-se. Esse melhor da partida aí tinha que ir era para o Rafinha. Isso sim. Foi para o Depay porque ele fez o gol, mas... O passe do Rafinha. Subimos para o sétimo colocado. Caraca, o Sevilha até agora não perdeu. O louco, Sevilha. Nossa. Rotação do time. Que mané rotação. Temos um calendário complicado adiante. Bom deixar o Pedri... Ah, que mané rotação o quê, fi? Bom, rotação vai ser o que eu vou fazer agora. Vai ser o Vertigo Lewandowski. Que... Negoção com o Piquet. Olha aí, o City quer levar o Piquet. Eu quero deixar ele ir. Lewandowski. O City não quer trocar o zagueiro dele com o Piquet, não? Vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Cadê? Quem é que vocês têm aí? Aqui, ó. Me dá o Rubem Dias. Que nós ficamos... Numa boa. Olha o Delight aqui no nosso... Olha isso. Não, o Delight eu tenho que ir atrás. Me desculpa. Aí vamos falar assim... Ah, Matheus. Mas não teve nenhuma dica sobre o Delight. Eu sei. Mas, mano, eu não vou perder a chance do Delight e vir pro meu time. Não posso. Ia ser um pecado muito grande. Tá, agora eu vou procurar a dica de vocês. Olha só, galera. Aqui teve uma dica aqui do BMWDLK que pediu o David Neres. Achei interessante. Não é um jogador extremamente caro. É... Mano, se o Ferran Torres não der um desenrolo no nosso time... A gente pode até pensar numa troca envolvendo eles. Eu sei que o Ferran Torres tem mais overall do que o David Neres. Mas o Ferran Torres até agora pra mim não entregou nada. Então eu vou colocar o David Neres aqui no meus jogadores listados. E, né, a gente vai acompanhando aí até a janela de transferência vendo qual é que é do Ferran Torres. Se ele não der desenrolo, eu busco uma troca. Vamos ver qual vai ser. Pô, me falaram um tantão do Messi. Deixa eu ver quanto é que o Messi tá. É, preço de Messi, né? Normal, o problema do Messi mesmo é o salário. Vamos colocar nos nossos jogadores listados. Talvez eu trago o Messi por empréstimo. É, o Neymar a mesma coisa. Só que o Neymar bem mais caro e o problema também salário, né? Então, provavelmente também por empréstimo. Bota aí nos jogadores listados. Eu vou deixar o Mbappé na bosta. Aí, ó, teve aqui o Hamad que salvou a minha vida. Porque ele deu uma lista aqui com várias dicas. E nessas dicas tem o Delight. Ou seja, se eu contratar o Delight, foi dica desse rapaz aqui. Não foi porque apareceu nos meus olheiros, não. E ele também recomendou o Alfonso Davies. Que, inclusive, foi uma dica que teve muita. Acho que teve umas 10 pessoas pedindo ao Alfonso Davies. Muita gente pedindo mesmo. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. É, caro não tá. O salário eu pago. Interessante. É, quem são meus... Ele é lateral e esquerdo, né? Quem são meus laterais e esquerdos? Com certeza é gente ruim. É o Tierney que eu contratei e o Jordi Alba... Pô, não dá pra mim colocar o Jordi Alba nessa negociação, não? Não é? Não muito. Mas eu vou tentar negociar assim. Vai que, né, mano? Vai que... Pô. Vai que os caras olham e falam assim... Caraca, eu gosto muito de Jordi Alba. É... Pô, a chance de negócio. Vai saber. Ok, ele me recomendou esse zagueiro aqui também. O Colibali. Também é um baita zagueiro e também não é extremamente caro. Pros padrões Barcelona, né? Então... Colocar aí no jogador deslistado. Vamos ver qual é que vai ser. Ah, esse cara aqui. Esse é brabo. Ele me recomendou também o Goretzka. Esse maluco aqui eu curto muito o foot dele, hein, mano? Colocar no meu jogador deslistado pra gente negociar com ele com certeza. É um jogador que eu vou querer no meu time, véi. Bom, me falaram que esse... Bom, me falaram que esse Condé já tá aqui no Barcelona, né? Que fecharam a negociação e tal. Infelizmente, eu comecei a Master League antes dele fechar com o Barcelona. Aí ferrou tudo. E, cara, sinceramente, não tô afim de gastar dinheiro com esse maluco aqui. A não ser que eu consiga trocar ele com alguém no meu time. Não que ele não vale a pena. Vale a pena. Mas... É... É um dinheiro, cara. Dá pra gente... Ô, se a gente conseguir contratar o The Light, o... O Colibali, na minha visão, vale muito mais a pena. Agora eu consigo colocar esse... Esse Cristensen aqui. Ih, o Cristensen tá em negociação. E esse cara aqui? É, não abaixa muito o preço. Eu vou tentar negociar. Eu vou tentar fazer essa troca aí. Com o Araújo. Vamos ver se ele aceita vir. Olha só, aqui teve o Rodrigo Silva, que me recomendou o Bernardo Silva. É... 70 milhões, 10 de salário. É. Vou colocar no meu jogadores listados. Será que eu tenho alguém que eu consigo trocar? Valor de mercado. Não necessariamente. Não pra trocar assim, um pra um, tá ligado? Mas vou colocar no meu jogadores listados. Vai que... Vai que rola. Olha só. Aqui teve o DJ WL, que me recomendou o Lucas Paquetá. Ou eu. Seria interessante pro Barça, hein? Jogar ali na minha meiuca, ali. Só tapa diferente. Colocar no meu jogadores listados. Não é tão caro, né? Que nem vocês viram. É 25 milhões e o salário é só 3. Tá bem. Pô, será que o Thiago aceitaria voltar pro Barça, mano? Aqui teve a dica aqui do Rodrigo Silva pedindo aqui o Thiago. Será? Oi, esse dá a hora, hein? Colocar no meu jogadores listados. Nossa, o Darwin Nunes tá 82 de over aqui, velho. Que mentira. Nossa, os malucos contrataram até o Vardy. O que aconteceu aqui no meu Liverpool, mano? Bom, de dicas foram essas. Ó, a gente colocou bastante jogador aqui no nosso jogador listado. Ó, dá pra gente brincar, hein? Dá pra gente montar um time, hein? Bom, e tá aí meu time. Tá escalado. O time pra essa partida aí. Bora lá. Pela Copa do Rei. E vamos ver o que vai rolar. Bom, beleza. Estamos aí em Camperson no Estádio Carlos. Alguma coisa aí. Não me interessa muito também. Pra você ligar da Globo. Muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite. Um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Você ligado na Globo. Vai acompanhar o time da casa. O jogo começa. Vamos ver o comportamento. Contra a equipe do Barcelona. Qual é que é, velho? Vai pra jogada. De fundo. Conseguiu cortar. Ah, Jorginho Alba. Eu não precisava. Não, não precisava disso aí, não. Ficou atrasadão no maluco, velho. Zero tempo de bola. Ah, mentira, mano. Mentira que eu tô tomando gol pra esse Real Viedo, mano. Ou, na moral, isso não pode ser verdade, não, velho. Isso aí não pode ser verdade, não. Papo reto. Isso aí é meme. É brincadeira. Isso aí é brincadeirinha. Na moral. Sem torcida, dá pra ouvir. Isso faz parte. Vamos, Lewandowski. Golaço. Vai fazer o golaço. Goal. Boa, Lewa. É isso, mano. Tô buscando... Mano, tô buscando você ser a minha referência, Lewandowski. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Aí foi o improviso. O giro. Bola pro fundo do gol. Faz a bola esticada. Boa. A ideia é boa. A execução também. Na chance do gol. Ai, a virada, na trave. Vai terminar o primeiro tempo. Acaba a Gizão. Acaba a Gizão. Acabou o primeiro tempo. Beleza. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. Bora. Bora, Torres. Bela corrida. Cruzamento bom, hein, doido? Eita, diabo. A abertura não foi boa. Nada boa. Eita. Caraca, maior porradão, mano. Não era isso que eu queria fazer, não, hein. Esse pato até era. Também, vamos ser sinceros também. Não! Mentira, velho. O árbitro apita fim de jogo. Tá tudo feito. Tudo terminado. Mentira. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações. A gente foi com o Delight. Ele concordou, mas pediu uma taxa de transferência melhor. O Davis recusou. O De recusou. E o City recusou a proposta de trocar o Piquet pelo Rubem Dias, né? Ai, por que será, mano? Mano, quer saber o seguinte? Eu vou arrumar esse time aqui. Eu vou botar... Vou arrumar. Deixa eu ver. Arrumar nada, mano. Não, calma. Esse pique aqui na... Na latéria é complica, né? Vou colocar esse time aqui pra jogar... Pra pular essa partida aí contra o Real Vida. Não é possível que o meu time em casa não vai ganhar. Vou pular a partida. Vou pular. Cadê? Aê, ganhou. Pô! Passamos de fase. Pô! Confia no time, pô! Bom, então é isso, né? Próximo episódio a gente começa jogando Champions League também que nem esse. Esse daqui a gente começou jogando contra o Milan. O próximo episódio a gente começa jogando contra o Celtics. Aí nós jogamos o Celta de Vigo, Elche e Atlético Bilbão. Certo? Esse daí é o planejamento pro próximo episódio. Incrível. Você tá alegre? Espero que sim. Mas, bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio da série. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Pra ajudar o canal a continuar crescendo, evoluindo e se desenvolvendo aqui dentro da plataforma. Tá bom? E ajudar o YouTube a entender que o meu conteúdo é bacana. E continua deixando muita dica aí nos comentários de quem contratar. A sua dica é muito importante pra gente conseguir montar um time competitivo com o Barcelona. E melhorar os pontos fracos. Então, eu conto com você e conto com a sua ajuda aí pras futuras negociações. Tá bom? Então, me dê bastante dicas aí. Tamo junto. É nóis. Eu sou o Matheus. E eu fui. E aí